Um jornalismo diferente, multiplataforma, que une os principais destaques do site e traz direto para a tela da sua televisão. Aqui você não perde nada e acompanha as primeiras horas do dia, assim como os últimos acontecimentos da madrugada em tempo real. Além de contar com a credibilidade da marca mais confiável do jornalismo. Todos os dias, durante as madrugadas, SBT News na TV. Obrigado.